A manifestação dos servidores estaduais reuniu em Curitiba aproximadamente 30 mil pessoas na terça-feira, 19 de maio de 2015. Eram trabalhadores da capital e de várias regiões do Paraná, representando os servidores da saúde, professores e de outras categorias, além de estudantes e pais de alunos. Olha, já tem alguns meses que a situação lá está bem crítica. Falta de funcionários, medicação faltando e bastante. O atendimento já tem uma paralisação, principalmente na parte ambulatorial. Já foram cancelados exames laboratoriais e algumas consultas a nível de ambulatório. Eles tomaram as ruas do centro da cidade e seguiram encaminhado até o centro cívico, onde funciona a sede do governo do estado e também dos poderes legislativo e judiciário. A manifestação foi ordeira e pacífica. Os trabalhadores cobraram do governador Beto Richa mais respeito e valorização. Os servidores querem 8,17% de reajuste na data base, o equivalente à reposição da inflação. O governo do Paraná, mais uma vez, adotou uma postura autoritária e de total desrespeito com os trabalhadores. A reunião foi horrível. O condicionamento das categorias saírem da greve sem nenhuma apresentação de proposta do governo. E mais, falando que o servidor, a folha de pagamento é um peso para o estado, é uma violência ao que nós fazemos para a população. O que falou isso? O Searra, o secretário da fazenda e o Eduardo Searra falaram com todas as letras que a folha de pagamento é um peso para o estado. Ele desconsidera a importância do serviço que nós prestamos à população. Para os trabalhadores da saúde que, após a manifestação, realizaram uma assembleia da categoria, o caminho agora é manter o sinal de alerta. Afinal, o Paraná é nosso e não do Beto Richa. O Paraná é nosso e não do Beto Richa.